Agora veremos a seguir uma breve apresentação em forma de slides sobre o artigo Metodologia de Aprendizagem Baseada na investigação em espaços não formais, não institucionalizados, com foco na educação ambiental e cultura científica Os integrantes são Francisco da Silva, Sousa Lopes, Juliana Carvalho de Cardoso e Estela Costa da Silva Aí vamos seguir adiante e ver os espaços institucionalizados Em que consiste esses espaços? Eles são caracterizados por sua estrutura técnica e científica E desta forma pode se considerar como espaços institucionalizados dos ambientes como museus, centros de ciências, planetários, geológicos, observatórios, entre outros E também temos os não institucionalizados, que são espaços naturais, construídos ou modificados pela interferência do homem E não costumam ter monitores e tampouco foram elaborados para fins de ensino e aprendizagem Porém, neles podem haver elementos úteis, né? É o ensino e a educação formal, informal e não formal Ou seja, eles também são um tipo de espaço utilizado para aprendizagem também, embora seja um meio natural Temos aí nossos objetivos geral É apresentar uma proposta de metodologia para espaços não formais, não institucionais Com foco na educação ambiental e alfabetização científica E o outro objetivo é proporcionar a alunos uma contextualização de investigação em ciências E ao mesmo tempo, pensar acerca da importância da preservação dos solos, rios e da natureza Ou seja, uma conscientização coletiva dos alunos para a natureza O objetivo geral Foram analisados artigos do período de 2010 a 2020 E propostas de aulas com metodologias Aprendizagem baseada na investigação e aprendizagem baseada em problemas E foi feita uma visita no Parque Jardim Botânico, em Teresina, Piauí Para que o aluno pudesse se aproximar mais ainda desse ambiente de aprendizado não formal Para que ele possa contextualizar esse tipo de ensino E possa aprender mais ainda sobre a conservação de solos e sobre a natureza Então foi introduzido esse espaço não formal como uma maneira de aumentar mais ainda o aprendizado Os resultados da discussão foram feitos o seguinte Questionaram a um investigativo em campo e em espaços não institucionalizados Coleta de amostras de solos Experimentação, discussão do problema e aplicação de um segundo questionário Então vemos aí que o questionário é a base fundamental Para que possa ter um resultado significativo Do que os alunos aprenderam na observação da natureza Do que eles absorveram e se eles contextualizaram o aprendizado com essa metodologia Resultados da discussão Processo de análise de amostras terá duas fases Investigar o tipo de solo e investigar o pH do solo Aí vemos aí materiais utilizados como o vinagre E o bicarbonato de sódio Que foi utilizado para medir o pH do solo Para que os alunos tenham essa dinâmica de como fazer esses experimentos De como contextualizar esse ensino com o ensino natural do espaço não formal Então esses foram os resultados e discussão E temos as nossas considerações finais Espaços não formais não institucionalizados E são espaços atrativos para os alunos Eles promovem a aprendizagem social e científica A partir de experiências do cotidiano dos alunos Proporcionando também a aprendizagem significativa deste aluno Contribuindo muito para a aprendizagem do aluno E conhecimento em ciências Ajuda na percepção das constantes modificações do mundo Ou seja, ele vai ter uma percepção maior do que está acontecendo nesse rodol E vai contextualizar mais ainda o aprendizado No espaço não formal Porque ele está no meio prático Então a absorção de conhecimento e aprendizado será mais efetiva Quando ele é introduzido nesse espaço não formal E temos aí nossas referências bibliográficas Muito obrigado Agora veremos a seguir uma breve apresentação Em forma de slides sobre o artigo Metodologia de aprendizagem Baseada na investigação em espaços não formais Não institucionalizados Com foco na educação ambiental e cultura científica Os integrantes são Francisco da Silva, Sousa Lopes Juliana Carvalho de Cardoso E Estela Costa da Silva Aí vamos seguir Vamos seguir